Oi pessoal, eu sou a Marfim e bem-vindo ao nosso canal No vídeo de hoje, eu vim fazer uma que fala contando como é que eu preparo a minha pele que é madura e oleosa antes da maquiagem e também conversar com vocês sobre algumas perguntas que aparecem lá no direct pra mim de vez em quando Eu vou prender o cabelo porque ele tá no primeiro day after Eu lavei ontem, só que infelizmente eu dormi com ele um pouco úmido então ele não tá muito legal, como eu vou ajeitar E gente, eu vou tá olhando de vez em quando pra câmera ali ó, pro visor pra ver se tá gravando direitinho e eu tô com o espelho aqui em cima da mesa Geralmente eu não gravo daqui, eu gravo de outro ângulo da sala mas hoje justamente eu quero conversar com vocês quais são as minhas dificuldades de gravações porque às vezes vocês me cobram quando eu tô gravando vídeo e eu quero explicar o porquê então a gente vai misturando eu vou falando sobre como eu me maquio e vou falando dessas particularidades, ok? Eu já lavei meu rosto de manhã como meu rosto é pele oleosa uma pele madura, eu já tenho 44 anos então eu lavei meu rosto de manhã e pra gravar o rosto eu gosto muito desse sabonete aqui, ó eu acho um sabonete bom, barato e eficiente pode ser com um sabonete desse ou como minha pele é muito oleosa eu sempre procuro utilizar qualquer produto que seja em gel como eu já lavei, eu vou passar um algodão com água micelar poderia também, de repente, ser um lenço umedecido demaquilante só pra tirar as impurezas mesmo, tá? eu levo aqui no espelho e na câmera, tá bom? então, enquanto seca, eu vou mostrar qual a água micelar que eu tô usando eu tô usando essa água micelar aqui, ó tá no pio, que é pra pele oleosa de manhã, quando eu acordei hoje, que eu sabia que eu ia me maquiar sempre que eu sei que eu vou me maquiar e faço isso eu fiz uma esfoliação rápida nos meus lábios eu passei esse balme aqui então pode ser uma madeira de cacau pode ser o que vocês acharem melhor eu uso esse aqui às vezes, dependendo se meu rosto tá muito limpo ou não eu também posso aplicar uma água termal eu gosto de usar essa daqui depois que eu passo a água micelar muitas vezes eu passo água termal essa daqui, tá? um pouquinho só pra poder dar uma uma refrescância porque a água termal, ela é boa pra acalmar a pele enquanto vai secando a gente vai conversando podem ver que tudo que eu passo eu deixo a pele absorver um pouquinho, tá? gente, eu tô gravando hoje o vídeo de dia sem softbox, sem iluminação nenhuma pra vocês identificarem muitas vezes pra mim é complicadíssimo gravar esse mês é um mês de férias da minha filha então eu tô conseguindo mas geralmente eu saio todos os dias da semana eu trabalho em casa eu não sou série T então eu sou uma profissional liberal e aí eu sou autônoma eu faço algumas coisas em casa e aí o que acontece é que toda segunda, quarta e sexta à tarde a minha filha tem atletismo então às vezes eu não consigo gravar a segunda, quarta e sexta de terças e quintas minha filha tem natação e aí também eu não consigo muitas vezes gravar hoje por exemplo ela tem natação mas como ela tá de férias eu tô gravando agora bem antes dela ir pra natação né? e de manhã muitas vezes eu sou dona de casa então tem casa pra limpar cachorro pra cuidar às vezes ir no supermercado e o horário muitas vezes quando eu vou ver já tá mega tarde e eu tô com cara de cansada e não é legal gravar um vídeo com cara de cansada então o que que eu procuro fazer? eu procuro no dia que eu vou gravar um vídeo gravar dois, três, quatro vídeos de uma única vez só que às vezes não dá certo porque o que que acontece? às vezes na hora de editar eu tive problema com o meu editor eu edito ainda no Movie Maker sei que vocês vão falar nossa mas né eu gosto de editar pouco eu só gosto de fazer corte mesmo do que não ficou legal eu não gosto de ficar editando colocar um monte de recursos sabe? eu acho que é muito legal mas não combina tanto com a minha personalidade então eu não coloco tantos recursos assim mas eu vou mudar isso está nas minhas metas pra 2018 melhorar aqui as edições do canal bom eu utilizei esse é isso aqui esse lenço não esse algodão aqui que é da Rica porque eles são bem grandões e eu prefiro pegar um só tá? então agora eu vou passar depois que a água termal já secou como a minha pele ela é muito oleosa eu vou passar um tônico adicinigente eu utilizo esse daqui que é da mesma linha Clean & Clear eu acho fácil de achar em qualquer farmácia preço acessível então como a minha pele é muito oleosa eu gosto de usar um aziz estringente potente por quê? porque além dele evitar que a minha pele fique oleosa ele ainda ajuda a balancear o pH da pele aí a fechar os fogos tá? não passar os olhos tá? eu passo aqui na sobrancelha eu tenho a pálpebra muito oleosa é uma das partes do meu rosto que é extremamente oleosa então eu passo ó ouçam esse barulho é o cara do ovo ele passa segundas, quartas e sextas e hoje é terça-feira não sei por que que ele tá passando eu acho que é porque é meio de férias porque ontem ele já passou então é muito complicado mas tem o cara da pizza também tem o cara é do pão de queijo tem o cara do churros tem alguns aí que passam aqui semanalmente eu aplico uma máscara de argila na minha pele tá? e aí agora vem com hidratante eu passo esse daqui que ele já é um hidratante com um pouquinho de filtro solar né? e ele tem um anti-age nele então é eu gosto porque ele é um anti-sinais com um pouquinho de filtro solar mas você também se você já tiver idade pra usar que a partir dos 25 anos você pode passar seu hidratante depois seu anti-age ou passar seu hidratante e passar aqui na área dos olhos um anti-age eu só costumo usar quando eu lembro sendo bem honesta a noite que eu passo tá? então eu vou passar esse aqui um pouquinho quando tá muito muito quente é eu uso esse hidratante ao invés de eu passar o hidratante durante o dia eu passo água termal porque ela também tem calmante etc e tal e a noite aí eu reforço o meu anti-age mas hoje eu vou passar porque eu preciso hidratar meu rosto que eu não passei dentro de manhã porque eu sabia que eu ia me maquiar quando eu sei que eu vou me maquiar eu não passo de manhã no águas que eu acordo tem dia que eu esqueci também pra falar a verdade quando a pele vai absorvendo o ideal seria que eu utilizasse um filtro solar né mas o que eu utilizo ao invés de eu utilizar apenas um filtro solar eu utilizo é o que ele tem cor é de base e que ele tem fator de proteção 65 que é da água inclusive ele tá bem velhinho é esse daqui ó eu vou abrir pra mostrar pra vocês ó e ele é essa cor então as vezes dependendo do que eu vou fazer eu nem passo base eu só utilizo esse daqui pra dar uma uniformizada na pele e passo um pó tá ele não é tão orgulhoso quanto parece essa cor também não é 100% a minha cor mas com o pó correto chega bem próximo tá e eu vou deixar também mais ou menos o preço dele aqui então eu vou passar o que eu acho legal dele é que ele é em bastão então assim ajuda muito eu tenho umas manchinhas no rosto a pele já foi bem pior e ele ajuda né você pode aplicar com a mão uniformizar ele com a mão rende bastante ou você pode fazer como eu vou fazer tem até aqui meu pincel que tá sujo é um pincel kabuki mas eu venho aqui ó espalho com meu pincel kabuki tá passando com coisa do gente eu sempre deixo absorver um pouquinho tá então tô passando aqui mas vamos esperar absorver a pele absorver ó meu pincel ele tá sujo já de base então isso acaba facilitando também tá vamos falar de outras coisas enquanto enquanto eu tô aqui tirando essa minha dificuldade de gravar porque eu tô sem editor e porque muitas vezes eu não consigo gravar eu gostaria de colocar vídeo pelo menos duas vezes por semana é minha meta pra 2018 então eu sei que nem sempre eu vou colocar mas pelo menos um vídeo semanal a partir do mês de fevereiro eu quero garantir que tenha vídeo pelo menos todos os domingos no canal como as de vocês me perguntaram nas minhas redes lá do instagram sobre a minha transição capilar eu tô fazendo uma transição capilar eu vou depois vai ter vídeos aqui no canal eu já gravei inclusive três vídeos da série porque eu tô fazendo a transição do cabelo meu que já é natural transição dele pro desalho né eu tô exatamente há um ano sem passar nenhum tonalizante no cabelo fez um ano agora em dezembro e eu tô deixando meu cabelo ficar totalmente natural sem tinta nenhuma então isso eu vou comentar em outros vídeos se eu comentar agora vai ficar sem graça né outra coisa também que vocês me perguntaram é se eu virei embaixadora gente eu não virei embaixadora eu fiz uma campanha pra Inuar a Inuar me convidou na verdade pra campanha digital embaixadores da vida real e foi uma campanha digital né então eu não fui embaixadora dessa campanha e umas três meninas tem vídeo aqui vou deixar o link aqui pra vocês mas eu não sou embaixadora eu espero ser as empresas ainda tem muita restrição com mulheres acima da minha idade eu também sou uma das poucas blogueiras que vai em eventos de beleza totalmente dedicada a eventos de beleza então as empresas falam tanto dessa representatividade mas elas ainda não conseguem identificar que uma mulher de 40 anos tem potencial inclusive o meu público as mulheres de 25 até 45 anos esse é o meu público principal eu já apliquei ele já deu uma secadinha boa eu sempre deixo absorver isso pra mim é muito importante e eu deveria passar um primer ou um blue assim no rosto pra maquiagem durar mais depois desse filtro solar mas eu dificilmente eu passo e hoje eu não vou passar mas é um passo importante quando eu vou fazer por exemplo uma maquiagem pra noite que eu quero que dure mais até aqui esse ponto foi a preparação da pele pra ela receber a maquiagem eu considero o prime produto de preparação de pele porque porque ele ajuda a minimizar os polos deixar os polos mais fechadinhos então eu considero um item de preparação como essa base aqui ela já cobriu bem as minhas manchinhas eu não vou usar corretivo porque tá de dia e eu tô fazendo só uma make pra poder gravar aqui pra vocês geralmente eu utilizo essa paleta aqui de corretivo a aranjinha é pra esconder as manchinhas marrons e as vezes dependendo eu utilizo muito essa cor aqui ó essa paleta é maravilhosa tem um custo super acessível e a minha já tá na hora de comprar outra aí eu vou usar uma base então hoje eu vou usar essa daqui que é da Boticário é a Color Color Adapt que eu acho que ela dá uma ótima uniformidade como eu passei o filtro solar com base essa daqui ela vai resolver bem o meu problema eu utilizo o pincel book eu ponho um pouquinho assim no centro e aí eu vou dando umas apertadinhas assim ó tá eu acho que pra uma pele madura isso é o melhor pincel mas vocês usem aplique com a mão usem conforme é o que vocês querem né o importante pra mim eu não sou maquiadora gente eu já disse né o importante é na hora que você tá aplicando dar umas batidinhas assim pra entrar onde os folos estão abertos ok tá bem deixa eu aumentar aqui pra vocês verem a pele ó ok deixou assim um pouquinho maior tá bom vou deixar secar então os planos é esses planos pro canal são esses ter vídeos regulares de novidades pro canal é essa eu vou fazer esse diário da transição capilar pro grisário e eu espero que vocês me acompanhem e se você tem alguém aí na sua família que quer ficar grisário que não tem coragem pede pra me acompanhar aqui no canal agora em fevereiro eu já estou colocando essa série e aí vocês podem perguntar tá Marfim mas como você vai fazer já que você é uma menina que trabalha com beleza e as empresas que sempre tem todas as empresas tem produtos pra atingir o cabelo pra como que se fala tonalizar a empresa que me contratar ela vai ter que tá ciente disso que eu tô deixando meu cabelo ficar natural né ou é lógico vocês vão entender isso no diário da transição que eu tô falando que pode ser que eu chegue num tempo que eu não queira ter o cabelo assim até por isso eu tô deixando ele crescer pode ser que eu corte ele chegue bem curtinho pra aparecer os designs mas por enquanto eu tô aguentando há um ano e eu tô firme na missão então eu espero deixar meu cabelo assim grisalho até final de 2018 pelo menos como já secou assim já deu tempinho de absorver ó né oxida um pouquinho eu uso é um pincel duo fiber duo fiber cada um cada um fala de um jeito que é esse aqui que inclusive ele tá sujo pra aplicar o pó por que que eu uso esse tipo de pincel porque eu já tenho uma pele madura e esse pincel aqui ele pega menos produto do que um outro do que esse aqui por exemplo ó esse aqui é um pincel de pó tá vendo ele é um pincel cabuqui reto mas ele serve pra passar pó do mesmo jeito que esse aqui todos esses pincéis são da Maclian tá ele também é um pincel de pó esses aqui eles condensam muito pó aqui e aí na hora de aplicar fica pesado e vai marcar minhas suguinhas então esse daqui ele pega menos pó concentra menos pó eu utilizo é geralmente um pó translúcido eu utilizo um da Vult que eu vou marcar ele tá o estojinho dele tá quebrado ó mas é esse aqui pó translúcido eu tenho esse há muito tempo mesmo ó ele já tá até acabando de tanto que eu uso mas dura muito gente e aí eu só passo nessas áreas aqui que eu tenho bastante oleosidade só pra mais pra selar mesmo eu quero que segue a base é isso que eu quero que segue tá eu não gosto da pele tão opaca assim totalmente opaca a não ser que seja pra noite a pele opaca e iluminador lembrando que eu não sou maquiadora e eu queria também saber o que vocês querem ver aqui no canal sei que eu tô devendo informações aqui pra vocês vídeos mas o que que vocês querem ver aqui no canal da Marfim 2018 me digam ah vou trazer colabs também pra cá vou trazer experiências novas tem muita coisa legal gente mas eu vou colocando todo mês e agora eu vou fazer a sobrancelha tá eu tenho gostado muito ultimamente de preencher minha sobrancelha com sombra eu tenho essa sombra aqui que é uma sombra marrom ó que eu achei que é uma das que se adapta melhor pra minha peg eu não uso sombra preta dessa marca e é chama já mostrei antes no meu estolos essa sombra aqui então eu vou preencher minha sobrancelha com ela tá eu deveria estar com a sobrancelha em dia né perfeito mas gente aqui é vida real então eu só vou delinear preencher eu tenho muitos pelinhos brancos então ó a intenção aqui desse vídeo é mais mostrar o que eu uso pra fazer minha pele tá não é mostrar técnica nem nada nem uma maquiagem certinha pra vocês tem várias meninas legais aí tem a camisa tixar tem a a patrícia velhino que são ótimas maquiadoras tem a carlom romelo daniele da mata que aí as técnicas pra maquiagem vocês podem ver como elas pequenas são maquiadoras e eu eu sou uma apaixonada pela maquiagem mas que não sabe se maquiar ainda mais de 40 anos nas costas e ainda não aprendeu fazer uma maquiagem digna como eu gostaria eu gosto muito de make festa muito das maquiagens estilos da patrícia velhino eu eu acho muito bonita mas só que não é a maquiagem é do dia a dia né não é a maquiagem usual é só dar uma reforçada mesmo faço uma sobrancelha antes que fica bem mais bonito do que isso aqui que eu tô fazendo que eu não fiz a sobrancelha antes e é lógico gente eu erro sempre deixo uma mais braça que a outra normal quem nunca faz isso e as vezes fica parecendo o símbolo da nike também viu estou sendo honesta e é isso gente eu só arrumo a sobrancelha eu gosto eu gosto de passar esse pincel em cima me julguem ó sobrancelha ela 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 pouquinho diferente e eu também meus cílios desse lado eu tenho um pouquinho mais do que nesse então assim não tem simetria como gostaria que tivesse depois depois que eu preenchi as sobrancelhas já está melhorando eu gosto muito de dar uma iluminada assim nesse arco aqui da sobrancelha eu utilizei esse lápis aqui da multi que é o lápis que eu uso pra tudo e é um salva-vidas e eu passo aqui no arco e esfumo com o dedo dedo mesmo só pra dar uma iluminada no olhar e aí eu vou dar uma contornada aqui na minha sombra lancelhas pra deixar um pouquinho mais marcado e eu vou utilizar essa mesma palheta aqui essa cor que está acabando tá o meu tipo de público é um público que me manda muito direct mas não faz tanto comentário aqui no canal no canal eu vou até relevar né o canal eu vou até relevar mas eu gostaria que meu público comentasse um pouco mais lá no instagram porque eu tenho uma interação ótima com vocês aparece no número mas não aparece aparece assim quando eu vou ai gente desculpa quando eu vou ver quantas visualizações eu tive eu arrebento lá nos stories as vezes dá 600 visualizações 300 visualizações pra uma pessoa que tem 6k eu acho um número bem bom mas eu queria ver vocês essas pessoas que aparecem por lá pra saber do que eu tô falando que vocês de vez em quando comentassem lá nas minhas redes é um pedido que eu faço as empresas que querem ser parceiras ou pra outras pessoas é serem motivadas ok vou voltar com o pincel que eu passei aqui de base e vou passar pra dar uma misturada tá gente e aquele lápis branco da Vult tá por baixo vou dar uma reforçada do lápis ok a pele já tá ok as vezes eu utilizo o lápis preto também é da Vult ó esse lápis preto aqui mas é o que vocês tiverem que esse aqui é muito bom mesmo é bem macio cremoso na linha d'água ok e aí eu gosto de fazer aqui um Vzinho ó fiz um Vzinho aqui com ele tá vendo acompanhando o desenho do meu olho mas ele é bem cremoso esse esse lápis aqui ele serve até de como que se fala de caminha pra você passar o fagão ou preto esfumado ele tem essa borrachinha aqui ó e eu dei uma esfumadinha com a borrachinha deixa eu mostrar pra vocês ó vou deixar um pouquinho assim agora pra gente poder pra vocês verem melhor e aí eu tenho um pincel aqui é pincel de côncavo de esfumar mas vocês usam o que vocês tiver eu vou dar uma esfumadinha aqui pra pra apagar porque eu só quero que dê uma profundidade achei que desse lado não tá parecendo muito que é a posição que eu tô gente é que senão não ia ter onde apoiar o espelho e eu não sou maquiadora então tudo que eu faço aqui a minha técnica não é muito correta eu acho mas eu chego no objetivo cheguei no objetivo que eu queria já quero deixar um pouquinho aqui ok estão iguais estão iguais aparentemente estão iguais e é isso então na verdade eu nem falo muita coisa né tô falando mais da maquiagem mesmo na verdade é isso eu tenho bastante conteúdo pro canal não sou embaixadora ainda quem sabe um dia eu serei com salário com contrato porque na verdade a maioria das meninas que são embaixadoras tem contrato então quem sabe eu já serei uma embaixadora com contrato e vocês poderão ver tem algumas marcas que eu gostaria muito que me chamassem vamos ver eu tenho esse blush aqui que é da Dylos que é um blush mosaico que é a cor 06 então eu acho bem coringa e eu vou utilizar ele pra passar como sombra tá como sombra é como sombra eu vou pegar o mesmo pincel que eu espumei e vou aqui ó esse lado vou passar aqui ó no côncavo de novo marcar aqui o côncavo e aproveito e trago um pouquinho pra baixo minha pálpebra é muito pequena só pra ele vai dar um coloridinho não vai deixar assim tão tão preto e também a pessoa vai ver que eu passei algo mas bem suado sabe só quem tiver de perto a gente vai enxergar eu tenho bastante maquiagem sim eu não consigo usar porque maquiagem dura eu não me maquio todos os dias porque a minha pele é uma pele que além dela ser oleosa ser uma pele madura ela é uma pele que é assim muito sensível então eu evito de colocar maquiagem eu deixo o mais natural possível agora eu vou utilizar esse lado aqui também com o mesmo pincel mas se vocês tiverem um lencinho umedecido ou um limpador de pincel e quiserem limpar só aqui no comecinho opa ok na 2018 então as novidades são essas aqui para o canal eu estou falando das novidades aqui no canal que nas outras redes tem conteúdos diferenciados e eu quero que vocês vão dar uma espiadinha e agora eu vou passar um delineador tá gente eu sou péssima para passar um delineador ó eu vou utilizar esse aqui que eu nem sei que marca que é é da Maxi Love que apagou vou utilizar esse daqui eu gosto muito desses delineadores assim e eu não vou fazer o gatinho eu vou só passar aqui mesmo para ficar para dar uma profundidade ajudar na hora que eu for passar o rímel tá ai gente eu estou achando que eu estou saindo da tela então ó eu passei o delineador eu não puxei o gatinho nem nada a intenção era só deixar na hora que eu passar o rímel né daquela valorizada no olhar enquanto está aqui eu vou dar uma esfumadinha aqui embaixo onde eu passei o lábio eu tenho muito cuidado eu tenho muito cuidado em não ficar puxando minha pele aqui eu pego sempre com delicadeza porque a lei da gravidade chega e agora eu vou usar uma máscara eu estou utilizando essa daqui no momento mas é porque a minha que eu estou utilizando da LUT não está aqui então eu vou utilizar essa daqui essa daqui é bem baratinha compro lá na 25 de março o pincel dela é esse tipo de pincel aqui ó que eu gosto porque os cílios são bem complicados de 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 pegar outra meta que eu tenho para 2018 é aprender a colocar cíliopo x isso e fazer uma aula VIP com as minhas amigas Patrícia Avelino Camila Tichara Carol Romelo todas as maquiadoras negras eu não quero uma maquiagem assim mega uma maquiagem é uma maquiagem que eu uso no dia a dia até para ir eventos quando vocês me veem em stories né porque para pôr muito a maquiagem tem que saber maquiar muito bem e eu sou muito aprendiz nisso eu também não me importo de não cobrir todas as manchinhas quando é para o dia eu passei a base e tudo mais é lógico que sobe um pouquinho do meu contorno e aí para contorno eu fiz essa cor aqui que já está bem acabando que é da Amatura eu não lembro a cor mas qualquer pó escura que vocês tiverem e eu gosto de fazer o contorno com esse pincel aqui que é o pincel que a gente usa para passar iluminador mas eu gosto de fazer o contorno com ele eu acho que é só para devolver o que eu tirei com o tempo com o tempo eu consigo isso é que é uma coisa que eu consigo fazer hoje de olho fechado eu já aprendi onde está o contorno do meu rosto com esse mesmo pincel aqui eu vou dar uma esfumada para não ficar tão marcada ok dá para ver o contorno certo desse lado aqui parece que está mais mas na verdade é porque desse lado aqui está com sombra porque onde estou gravando está deixando sombra mas esse lado é o lado melhor que vocês olharam ok se você gosta de iluminador vou voltar com esse daqui o bruxo mosaico e aí eu vou usar um outro o mesmo está vendo só que esse aqui é o que eu uso para passar o iluminador então vamos aqui ah o que eu gosto dele é que é bem sutil esse aqui então um pouquinho um pouquinho passa aqui um pouquinho vamos passar mais sem miséria não é para você dar em nota para maquiagem porque não está valendo tá gente é só o como que eu passo o que que eu passo e é uma maquiagem para o dia aqui para ressaltar o arco do cupido eu acho que só o fato de eu passar isso aqui já devolve o contorno do meu nariz mas dependendo da base que é passada às vezes dependendo da base que eu uso esse contorno do meu nariz ele some todinho então eu só venho aqui com esse pincel num pó escuro e eu só devolvo aqui só devolvo mas não é uma coisa que eu gosto de fazer aqui eu já estou conseguindo ver e eu vou passar um batom eu estou numa fase muito nude de batom eu estou deixando para usar batons coloridos e com cores extravagantes à noite mas eu vou passar um batom cor de boca aqui eu vou passar esse daqui no ar que é a cor naked eu acho que é essa cor e ó no ar tem um make gente inclusive tem um vídeo gravado aí que vai subir em breve no ar com as maquiagens então quando eu vou passar batom nude nude não é também mas quando eu vou passar batom dos mate eu acho bem interessante estar com a boca bem hidratada esse aqui daí no ar é um dos melhores na questão de toda habilidade que eu já provei e a make está finalizada soltou o cabelo deem um desconto aí para o meu primeiro maquifara eu acho que eu mais maquiei do que falei falei só sobre as coisas da maquiagem mas é isso eu quero que vocês me falem se vocês querem mais vídeo assim prometo que eu vou melhorar eu trouxe o espelho agora aqui para frente então é isso pessoal esse foi o primeiro maquifara aqui do canal espero que vocês tenham gostado relevem se eu não falo muito na verdade eu quero que vocês acompanhem as redes mesmas aqui e vão pedindo coisas e vão me ajudando mas vem muita novidade boa por aí agora em 2018 e eu te aguardo no próximo vídeo ok